Música Oi 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 Sua filha? É Mostra você pro pessoal aí Minha filha, minha companheira, minha juridora É Sim Galera, a gente tá aqui no Teatro Iguatrim com o ator e cantor Murilo Rosa Cantor, isso mesmo É, tá vendo? Estamos aqui nesse momento de celebração em que a gente a gente vai cantar algumas pessoas Ele tá fazendo um espetáculo novo de 25 anos, na verdade eu acho que ele nasceu já cantando já fazendo apresentação, é isso mesmo Nossa, tá vendo? Olha isso É, vamos dizer assim, com dois anos eu comecei, né? Com sete Ele começou cedo E tá com o espetáculo entusiasmo Isso mesmo Exatamente E ele vai trazer alguns personagens da história Conta um pouquinho pra gente da sua história É, assim, esse ano eu completo 25 anos de carreira, né? Então, dez anos eu não comemorei, quinze eu não comemorei, vinte eu não comemorei Agora vamos comemorar vinte e cinco, porque senão passa do tempo de comemorar E aí a gente pensou assim, eu pensei, né? Como eu vou comemorar? De que forma? Eu acho que fazendo um espetáculo pro público, né? E que espetáculo? Como é que eu vou falar sobre vinte e cinco anos de carreira, sem falar dos meus personagens, né? Que são na verdade, assim, eles representam o que eu sou hoje Sim Então, aí eu resolvi fazer esse espetáculo, que é uma homenagem a esses personagens Eu falo dessa relação do ator e do personagem, dessa mistura, dessa louca paixão que existe entre a gente E canto as trilhas sonoras desses personagens, de algumas, algumas trilhas desses personagens Porque são muitos personagens, então eu tive que escolher algumas São quinze canções, então... Então é uma farra, é uma farra musical, é uma... É uma delícia, assim, é um personagem, vamos dizer assim, eu estou... Eu, Murilo Rosa, no palco, vira quase que mais um personagem desses aí que vão estar sendo homenageados E com qual você mais se identifica? Porque sempre tem um, né, desses quinze que você fala... Não, esse... Nossa, todos são... todos são... como se fossem filhos, né? E aí tem aquele filho que se torna um pouco mais, eu espero, um sucesso mais popular Outro um sucesso de crítica, outro um sucesso mais particular Então, tem um pouco de tudo, eu vou dizer, o que eu mais me identifico... Nesse momento, eu vou tirar esse time de canto Nesse momento, eu vou me identificar com esse espetáculo agora Com certeza Eu falo de todos, e eu dou a importância para todos, assim, né? E conto, né, que às vezes, aquele personagem que você menos espera, né? De repente, se torna um personagem grandioso, né? Então, a gente aprende com os personagens, né? A gente respeita e aprende com isso Com certeza Então, convida o pessoal, então, para o espetáculo aqui em Campinas Que é dia 21 e 22, isso? Exatamente, a estreia nacional do espetáculo aqui em Campinas Dia 21, sábado, às nove e meia E dia 22, no domingo, às sete horas, né? Então, a gente está fazendo essa... começando aqui em Campinas Uma vibração positiva Eu queria convidar vocês a vir para cá Comemorar com a gente Sucesso Entusiasmo, sempre Sempre Obrigada, Maria Obrigada Galera, agora nós estamos com um outro artista Ele é cantor Ele está dirigindo e produzindo esse espetáculo Felipe Duran Ele é um sucesso, gente Ele começou a contar ali para a gente Algumas coisas, algumas letras de músicas Que são super famosas E ele é o autor Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Ana Tudo jóia Olá pessoal Como que é fazer esse espetáculo maravilhoso com Murilo Rosa? Ah, é um prazer desafiador É um desafio porque eu já produzi tanta gente muito fora do teatro, né? Como Daniel, Fala Mansa, Zezé de Camargo Luciano, Bruni Marrone, Lucas Lucco, Gustavo Lima Enfim, tantos outros, Fernando Sorocaba Enfim E agora estou no universo teatral Que já passei por isso com Oswaldo Montenegro Que bacana Fazendo a peça A Dança dos Signos e com o irmão dele Odeto Montenegro E fiz a trilha sonora do filme Vazio Coração O Murilo Rosa Para o Murilo Rosa E agora estamos nesse novo desafio dessa coisa de teatro Então, assim, é desafiador, mas é prazeroso É dentro de um universo que eu já estou acostumado, que é a música, né? Música é aqui, é ali, é onde for, é música, né? Então, assim, é um desafio prazeroso, né? O desafio maior foi montar tudo, né? Fazer um link dos 25 anos de carreira dele E fazer isso virar um musical, né? Escolher as canções Dentre as canções conhecidíssimas, né? Grandes clássicos, né? Como músicas inéditas também Que eu tive o prazer de compor, né? De ter músicas de minha autoria Juntamente com o Alberto Araújo No espetáculo Uma coisa não tem nada a ver com a outra Uma coisa é o Felipe compositor Outra coisa é a produção e a direção do espetáculo Mas é uma coincidência boa, né? Com certeza Uma honra, né? É uma honra, com certeza Muito legal Obrigada, viu, Felipe? Sucesso vai ser um show maravilhoso E a gente convida todos vocês para entrar aqui em Campinas Obrigada Até